O mando DJ CN é o brabo da putaria DJ componente é o brabo da putaria Uma menina cara que me aqui pudeu Meu caro esbido tá aqui É que no belo dia eu aceliculo aquela troca Pensa bem aqui Meu caro esbido tá aqui Não quero me emocionar É só me tirar Enquanto o bonde passa, tá ligado? Eu tô zoando a novinha e pina bunda Deixou quatro rebolando Mulher rebolando Mulher rebolando De quatro, de quatro, de quatro, de quatro, de quatro O mando DJ CN é o brabo da putaria DJ componente é o brabo da putaria Uma menina cara que me aqui pudeu Meu caro esbido tá aqui É que no belo dia eu aceliculo aquela troca Tá, não quero me emocionar Eu tô no medo da putaria É só me naarer É só me tá ligado Não, sou mealley Não, sou meKevin Por o bonde passa, tá ligado? Eu tô zoando a novinha e pina bunda Deixou quatro rebolando Mulher rebolando Mulher rebolando de quatrão, de quatrão, de quatrão De 4, 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 de 4.